O que é o São Lourenço? 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 O Santos faz o limpador de para-brisa, de um lado para o outro, a bola passa de pé em pé, esse é o Peixe. E tem arremesso por ali. O que é o São Lourenço? O que é o São Lourenço? Já avança para o campo inimigo, defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Distribui a bola, aberta. Conduz a bola para o ataque. Eles ficam com a bola. Oscar Romero. Ótima! Ótima enfiada de bola! Ótima! 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 O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Conduz bem já no campo inimigo. Pode vir bola na área. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Apita uma árbitro. O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. A bola passa de pé em pé. Esse é o Peixe. Retoma, afasta o perigo. Eles vão chegando no ataque. Sofre o desarme. Dá até para alçar a bola. Dá a bola de graça. Se tomar a bola é meio gol. Atenção. Vamos lá. 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 Defesa fechada, apostada O ataque gira de um lado para o outro Tentando a brecha É agora, faz Gol Adivinha O segundo está olhando firme Para o hat-trick, será? E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá para expulsar uma reação, Vilani Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo A bola volta para eles Dá o passe de lado, na lateral O Santos faz o limpador de para-brisa De um lado para o outro A bola passa de pé em pé Esse é o Peixe Pode cruzar dali Corta o cruzamento Manda para longe Eles recuperam na pressão A posse de bola A torcida solta a voz Tenta empurrar o time na reta final Sorriso de Aeromoz Dá para bater É pênalti Pênalti para empatar e fechar o placar do jogo Foram lá, fizeram a parte deles Estavam ganhando o jogo De olho no apito Pegou! Tem rebote! Temos mais dois minutos Para a bola parar de rolar Apita o árbitro Fim de jogo Três pontos da bagagem Filmes Tipule che ilustre っぱźniej Luz Paso Sum Samuel